O general que se tornou escravo, o escravo que se tornou gladiador, o gladiador que desafiou um império, dirigido com maestria por Ridley Scott. Descubra o poder sem paralelos e a glória de O Gladiador. Uma deslumbrante combinação de ação ininterrupta e extraordinária história. O Gladiador O Gladiador O Gladiador O Gladiador O Gladiador